Olá, tudo bem? Eu sou Gil Carvalho e no vídeo de hoje nós vamos trazer para vocês o guia definitivo de câmeras para gravação de vídeos no YouTube. Esse guia nós elaboramos com a intenção de responder as seguintes perguntas, perguntas que muitas pessoas fazem pela internet. São elas, ó. Qual a melhor câmera para fazer ou gravar vídeos para o YouTube? Qual a melhor câmera para gravar vídeo para o YouTube, que não seja muito cara? Que câmera e microfone usar para fazer um canal do YouTube? Qual a câmera devo usar para começar um canal do YouTube? Então, baseado nessas perguntas que estão muito latentes hoje em dia, em função das pessoas que querem fazer vídeos na internet, postar esses vídeos no YouTube, é que nós elaboramos o presente guia, ok? Antes da gente entrar propriamente no guia, nós vamos fazer algumas considerações aqui. A primeira delas é o seguinte, esse guia nós fizemos ele estabelecendo categorias. Então, as câmeras foram separadas por diversas categorias, vocês vão ver mais adiante. Os celulares e smartphones não foram incluídos nessa listagem, em função da grande abrangência de modelos e tipos de câmeras, e também porque senão esse vídeo poderia ficar muito extenso, tá ok? Foram escolhidos câmeras que em sua maioria é Full HD, mas vocês vão ver que tem câmeras também que filmam em HD. Full HD, para quem não sabe, a câmera filma entre 1920 e 1080 pixels. As câmeras HD, filme entre 1280 e 720, por isso Full HD nós falamos 1080p e HD nós chamamos 720p. Muito bem, por última consideração, vocês vão ver no decorrer do vídeo, que vai ter a foto da câmera, o nome da câmera, a faixa de preço dessa câmera, que foi baseada agora nesse mês, aqui no mês de maio, em reais no mercado brasileiro, uma faixa, e as principais características, as características mais interessantes nas câmeras, que você vai precisar observar, né, e que vão dar a melhor qualidade nos seus vídeos. Então, se ela é Full HD ou se ela é HD, se tem foco automático ou não, às vezes que tipo de lente, se tem áudio estéreo ou mono, se tem um zoom, e se ela bate fotos, né, ou tira fotos, né, e quantos megapixels, e se tem alguma outra característica especial, como vocês podem ver aqui, ó, compressão de vídeo H.264. Então, no decorrer do vídeo, vocês vão ver as principais características. Então, eu vou me concentrar mais em aspectos importantes de cada modelo. Então, eu não vou ler linha por linha das características, ok? Então, vamos às categorias. Eu separei em seis categorias principais das câmeras. As câmeras compactas, que são aquelas câmeras que antes aí do advento dos celulares, com suas câmeras, muitas pessoas tinham, ou ainda tem, aquela câmera pequenininha, compacta, né, a portátil. As webcams, que muitos de nós conhecemos, que são as câmeras que nós colocamos plugadas nos nossos computadores aí para conferências no Skype, no Hangouts, etc. As handcams, que muita gente nem sabe mais o que é, mas na realidade, as handcams são aquelas filmadoras pequenininhas, que já estão saindo um pouco do mercado, mas ainda são muito úteis, podem ser muito úteis na gravação de vídeos do YouTube. As câmeras super zoom, esses são um tipo especial de câmera, que parecem aquelas câmeras profissionais, câmeras digitais profissionais de fotógrafos, mas elas não têm a lente intercambiável. Vocês vão ver mais na frente aí. Eu coloquei elas aqui porque elas têm um custo-benefício bom e apresentam uma qualidade de filmagem boa também. Tem outras características interessantes, eu vou falar mais na frente. As câmeras mirrorless, que são as câmeras que estão saindo agora no mercado, são umas câmeras um pouco maiores que as compactas e que permitem trocar as lentes. Tem lentes intercambiáveis, vou falar delas também lá na frente. E por fim, as câmeras semiprofissionais, ou por alguns é considerado como profissionais, as câmeras reflex ou DSLR, que são aquelas câmeras que na maioria das vezes você vê um fotógrafo com ela. Então vamos iniciar com as câmeras compactas, ou as câmeras portáteis. Eu vou listar aqui basicamente seis modelos. O modelo mais em conta são esses aqui, a Nikon S5300. É interessante, eu botei essa câmera aqui, porque muitas vezes a pessoa procura, procura, procura uma câmera compacta que filme Full HD. Então essa aqui é um modelo, ok? Ela é também Wi-Fi, é muito interessante, ok? Um detalhe aqui para falar sobre as câmeras compactas é que se você precisar filmar você mesmo, você vai ter que colocar um espelho por trás da câmera, para que você possa aparecer, ok? E você ver se filmando. Então é um macete aí para quem usa as câmeras compactas, ok? Aqui do lado direito, nós temos a Canon SX600HS. Essa é uma câmera que já está saindo de linha, tem um update, a SX700HS. Mas é uma câmera boa, de uma boa faixa de preço e filma em Full HD também. A SX700HS, ela filma em Full HD, só que em 60 quadros por segundo, diferente dela. Qual a diferença de 60 para 30? 60 você consegue filmar cenas mais rápidas, por exemplo, corridas de automóvel, jogos de futebol, uma pessoa correndo, etc, etc, ok? Seguindo. Entramos com o modelo da Sony, a W830, essa câmera, ela só filma em HD, ou seja, 720p. Mas o interessante, eu coloquei ela aqui, porque ela tem um bom valor de mercado, ela filma relativamente bem e ela tem um conjunto de lentes, nós chamamos de lentes causais, que são essas lentes aqui, que são lentes de muito boa qualidade. Temos esse modelo novo da Canon, lançamento do mercado brasileiro, a SX270HS. Pode ver que a faixa de preço dela é um pouco mais alta. Ela é interessante porque ela tem, é uma câmera mais robusta, assim, é um pouquinho maior que uma câmera compacta, e tem vários recursos, principalmente o zoom, que chega a ser de 20 vezes, tá ok? Um detalhe interessante das câmeras compactas é que a maioria delas tem zoom automático, ou seja, se você estiver longe ou estiver com um objeto próximo da lente, ela vai tentar ajustar o foco automaticamente. Vocês vão ver isso lá na frente quando eu falar de câmeras reflex, que tem uma diferenciação nesse sentido, ok? Agora entramos em câmeras compactas, um pouco mais caras, mas de muito boa qualidade. São essas duas aqui, a Samsung WB350F, que é uma câmera de muito boa qualidade, e temos a Sony HX50, que podem ver pela faixa de preço, é uma câmera bem mais cara, mas ela tem duas grandes características, né? Ou três, vamos falar assim. Filme em Full HD 50p, zoom de 30 vezes e uma foto em 24, desculpe, 20.4 megapixels, né? E interessante aqui dessas câmeras é que passam a ter agora Wi-Fi, algumas tem Wi-Fi NFC, NFC é aquele recurso que você aproxima o seu aparelho de outro que tem NFC, e transmite dados, tá ok? O Wi-Fi também permite transmitir dados entre aparelhos que estão na mesma rede, ou até mesmo diretamente para a web. Então você está com uma câmera, fez uma filmagem, quer postar no YouTube, algumas câmeras permitem, se você estiver com conexão Wi-Fi, transmitir diretamente para a internet, já postar no YouTube. Embora o ideal é você baixar no computador, fazer a edição, depois subir para o YouTube, ok? Bom, seguindo aqui, vamos entrar então nas famosas webcams, que são aquelas camerazinhas que nós colocamos em cima do nosso monitor, ou da tela do nosso notebook. As webcams, eu só separei três aqui, que eu acredito que só vale a pena no mercado buscar essas três. Se você pretende comprar uma webcam com baixo orçamento, de baixo orçamento, temos essas duas aqui que filmam em HD, e tem essa faixa de preço aqui, a Logitech C270 e a Microsoft LiveCam HD. São duas boas câmeras. Para você iniciar e começar a fazer seus vídeos no YouTube, essas duas câmeras são bem adequadas. Mas eu vou recomendar para vocês essa última aqui, que é a Logitech C920. O investimento dela, ou o gasto que você vai ter com ela é um pouco maior, mas olha só as características dela. Ela filma em Full HD, ela filma em HD, ela tem foco automático, ela tem lentes Carl Zeiss, que dá uma qualidade de imagem muito boa, tem áudio estéreo, ela tem um zoom, assim, a gente pode dizer assim, eu botei não ali no zoom, mas ela tem um pequeno zoom, ela tira fotos em 15 megapixels de uma qualidade excepcional. E o mais legal, ela, depois que você filma, faz a sua filmagem, ela faz a compressão do vídeo em H.264, que é um formato que você faz com que o vídeo fique menor de tamanho e possibilite, então, o envio para o YouTube de forma de um vídeo mais comprimido. E uma coisa bem legal, olha só aqui no lado direito, ela você pode acoplar, não só em cima do seu monitor, mas também pode acoplar num pedestal, né? Então você pode pegar um pedestal e rosquear essa câmera e você vai ter condição, assim, ou tripé, né? Vamos falar melhor falando, num tripé ou pedestal, num tripé. E você, nesse tripé, você pode colocar a câmera em outra posição que não, só em cima do seu computador, ok? Passando das câmeras, das webcams, vamos entrar nas handcams. Então, mais uma vez, para quem não conhece uma handcam, é uma câmera dessa aqui, ok? É uma filmadora pequenininha, dessas portáteis. Eu separei a Sony CX240 pelo custo-benefício dela, pelas lentes carrosais. E o interessante da handcam, ela tem visor articulado, então você pode se ver filmando. Olha aqui, essa imagem aqui do lado direito. Isso é muito legal. Essa câmera tem uma qualidade de som muito boa, que muitas vezes faz com que você não precise de um microfone, tá ok? Externo. Então, fica a dica dela aqui. Se você quiser um modelo um pouco mais caro e mais sofisticado, a sugestão é a CX560, é mais pelo fato dela filmar em 60 quadros aqui, certo? Mas, entre aquela e essa, pode ir tranquilamente CX240. Agora, vamos entrar nas câmeras Super Zoom. Então, Super Zoom é aquela... O que são câmeras Super Zoom? São essas câmeras aqui, ó. No caso aqui é a Nikon P600, é o primeiro modelo que eu estou mostrando aqui. Elas parecem aquelas câmeras profissionais, né? Mas o que tem de diferente nela? Ela não... Essa lente dela aqui, ela é fixa. Ela não troca aqui, ó. Tá vendo a lente principal? Ela exatamente é uma lente de zoom de alto alcance. Veja aqui, essa câmera aqui, ó. 60 vezes de zoom. É bem legal. E elas têm, assim, o visor articulável, que é bem legal. É uma característica bem interessante. Tem várias características de câmeras semiprofissionais. e tem um custo bom, um custo razoável, né? É um custo médio, tá ok? Vale a pena ter uma Super Zoom pra filmar? Vale. Se você quer ter uma câmera, começar com uma câmera que não tenha muita complexidade, em termos de ajustes, e você quer uma câmera parecida com a câmera semiprofissional, com uns recursos parecidos, e que tenha um visor articulado, tá aí a dica. Nikon P600. Mas a minha predileta é essa aqui, ó. A Canon SX60HS. Por quê? Porque ela filma em HD, 30p e 60p. Ela é Wi-Fi NFC como a P600. Ela tem um zoom de 65 vezes. E esse zoom dela é bem preciso. Quase que não desfoca. É muito legal essa câmera, ok? A foto 16.1. E o bacana, ó. Entrada para microfone, ó. Aqui, ó. Entrada externa para microfone. Então, vamos supor que você vai fazer uma filmagem externa. Você coloca ela num tripé e acopla aqui o seu microfone. Sem fio pode ser, se você... Ou wireless, né? Você coloca o receptor aqui na sapata. Ou então com fio mesmo. Por exemplo, o microfone Audio-Técnica 3350, que eu já fiz uma resenha nele no Guia sobre Microfones, ele tem um cabo de 6 metros, um cabo de fio. Então, dá uma boa distância, assim, da câmera e você consegue fazer filmagem. Então, eu recomendo essa aqui. É um lançamento aqui no Brasil. É uma câmera muito boa, ok? Vamos entrar, então, nas câmeras semiprofissionais. Ou, desculpe. Nas câmeras mirrorless, né? Que são as câmeras... O que é mirrorless? Deixa eu voltar aqui nas câmeras Super Zoom. Todas essas câmeras aqui, normalmente, elas têm um visor aqui, ó. Viewfinder, tá vendo? Existe uma combinação de espelhos entre esse viewfinder e as lentes. Então, você olha aqui pelo monitor, você vê a imagem, pelo visor LCD. Você olha pelo viewfinder, você também vê a imagem. Então, existe uma combinação de espelhos. Essas câmeras aqui, as mirrorless, elas não têm o viewfinder, aqui, ó. Ok? Mas elas trabalham com lentes intercambiáveis, ó. Então, as lentes são... você pode mudar essas lentes. Eu selecionei dois modelos, basicamente, em função do custo. A Samsung NX3000, que é uma câmera de bom custo. Olha só o custo dela aqui, ó. R$850,00 uma câmera com lentes intercambiáveis, né? Lentes que trocam. Você tem ela Full HD, Wi-Fi. Tem o visor aqui, ó. Interessante o visor, articulável. Quando você pega ela, ela parece uma câmera compacta normal. Mas aí, esse visor, ele vai articulando até que ele fica nessa posição onde você pode se ver filmando, pode fazer um selfie e tudo mais. O zoom dela depende da lente. Tem lente de 20, 50... Essa lente aqui, 16, 50 milímetros, ó. Ela tem uma propriedade de fazer um... tem um tal de power zoom, que facilita zoom, assim, de objetos que estejam mais próximos, tá ok? E a foto é de 20 megapixels. Lembrando que essas câmeras não têm zoom automático, ok? O zoom é sempre manual. Essas câmeras, a partir de aqui, que eu vou falar. A próxima é a Sony Alpha A5000. Ela é um pouquinho difícil de achar aqui no mercado brasileiro, mas você vai achar nessa faixa de preço, que é um pouquinho mais elevada. Mas ela tem, assim... Também tem o visor LCD 3 polegadas articulado. E ela tem, assim, uma qualidade de imagem muito legal, ok? Então, falando das câmeras profissionais, vamos entrar nelas. As famosas Reflex, ou DSLR. Que câmeras são essas? Vocês já devem ter visto alguma dessas câmeras aqui, ó. As câmeras que têm as lentes intercambiáveis, que trocam as lentes. São aquelas câmeras de fotógrafo, né? Que todo mundo vê. Separei dois modelos aqui, que não tem zoom automático. E são de modelos intermediários. Depois, separei dois modelos, assim, tidos como top de linha, que tem zoom automático. Então, começando pelos intermediários. A Nikon 5100. Você está vendo a faixa de preço aí, já pula dos 2000. Mas são câmeras que valem a pena. Características interessantes dela. Visor articulado. Entrada para microfone. E essa câmera tem, assim, uma leveza. Ela é bem leve. E essas lentes da Nikon são lentes muito boas. Principalmente para fotos. Aqui já é uma famosa, já. Muitas pessoas filmam no YouTube usando essa câmera aqui. Que é a Canon T3i. Essa câmera, ela tem todas essas características aí. É uma câmera muito boa. É bem confiável. A única desvantagem dessas câmeras é a ausência de foco automático. Então, você, às vezes, vai ter que ajustar um foco e proceder na filmagem. Muito bem. Seguindo aqui, terminando já aqui essa listagem de câmeras, nós temos aqui as duas mais queridas por todas as pessoas que querem ter um vídeo de altíssima qualidade. A Canon T5i, conhecida como 700D, lá fora. E a Nikon 5300. Aqui tem todas essas características. Destaque aqui é o visor touchscreen da T5i. E a T5i, particularmente, na área de vídeo, ela tem uma qualidade excepcional. Se você utilizar... Aqui elas estão... Essas câmeras, normalmente, vêm com kit de lentes 18-55mm, tá ok? Aqui, ó. Essas lentes, se você botar uma lente de 50mm, principalmente aqui na T5i, você tem aquele efeito muito legal de fundo desfocado e a imagem da pessoa que está sendo filmada fica realmente bem profissional, ok? Então, fica aí a dica dessas câmeras aí. São câmeras bem mais caras, mas que valem a pena. Um grande detalhe dessas câmeras, todas essas câmeras, e das mirrorless, a Super Zoom e até essas aqui, as Reflex, é que elas têm uma limitação do tempo de filmagem, ok? Então, esse tempo de filmagem varia de 12 minutos a meia hora. Você vai falar, mas só 12 minutos? É, a T5i, por exemplo, ela filma em média 12 minutos. Mas tem como contornar isso usando um aplicativo específico, que você instala no firmware da câmera, e ele vai aumentando esse tempo, vai alongando, chegando até quase mais de meia hora, você consegue filmar. Mas isso não é um assunto desse vídeo, só estou comentando, porque às vezes a pessoa vai comprar uma câmera dessa e ela filma 10 minutos e trava. Aí a pessoa fala assim, pô, mas que porcaria, não sei o quê. Na realidade, ela tem essas características que você tem que configurar ela para que ela possa filmar mais, né? As câmeras, se não me engano, as câmeras Super Zoom e as câmeras Mirrorless, elas já filmam 30 minutos, praticamente. Agora, essas câmeras aqui, Reflex, elas filmam em média 12 a 15 minutos. Então, você vai ter que usar um programa, nas câmeras da Canon, chama-se Magic Lantern. Esse programa que você instala aí, aí você consegue aumentar o tempo de filmagem. Um outro detalhe aqui dessas câmeras também, é que todas elas requerem um cartão de memória do tipo SD, que nós chamamos de cartão classe 10, ok? Então, quando for comprar uma câmera dessa, normalmente, muitas das vezes, ela não vem com cartão. Aí você vai ter que pedir um, pedir não, melhor, você vai ter que adquirir um cartão. Quando for adquirir, adquira logo um de 32GB, já gasta, hein? Para ter um de 32GB e classe 10, tá? É uma característica. Bom, com isso, nós fizemos aí o nosso giro pelas câmeras que você pode utilizar para gravar seus vídeos no YouTube. Falamos das câmeras compactas, falamos das webcams, falamos das handcams, das câmeras super zoom, e das câmeras mirrorless e das câmeras reflex DSRL. Eu espero que você tenha gostado desse guia definitivo de câmeras para gravação de vídeos no YouTube. Se você gostou, eu peço que deixe seus comentários no campo aqui abaixo do vídeo. Clique em gostei e compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.